Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Bom, quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem participado do canal de uma certa forma, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá bom pessoal? Fazemos qualquer tipo de trabalho, jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Muito obrigado a todo mundo de Portugal, Suécia, Suíça, México Pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Alemanha, Holanda, todo mundo participando Pessoal do Brasil nem se fala, né gente? Pessoal de Salvador, pessoal de Friburgo, pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Em breve, muitas novidades aqui no canal, tá pessoal? Bom, vamos lá, opção 1, opção da Nossa Senhora Aparecida Opção 2, opção da Nossa Senhora de Fátima Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Bárbara E opção 4, Santa Saracali Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Como anda a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você Mentaliza a pessoa Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom, pessoal? Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção número 1 Da Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida Como anda a cabeça e o coração dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir como anda a cabeça E o coração dela, tá bom? Se gostar desse vídeo, deixe o seu coraçãozinho Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo Tem 5 pessoas compartilhando os vídeos aí, tá? Estou bolando algum tipo de promoção Pra dar pra vocês aí que estão fazendo Essa caridade para o canal Opção número 1 Da Nossa Querida Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você Como anda o coração Dessa pessoa em relação a você E aqui Um conselho pra você É Canal Enigma do Oriente Fazendo o diferente E está dando certo, né, pessoal? Muita gente aí conseguindo se equilibrar Ontem eu recebi um relato de uma pessoa Que ela vinha pensando em se suicidar, gente Aí De 3 meses Não, de 3 semanas pra cá Essa pessoa falou que as coisas mudaram A maneira de pensar mudou E hoje ela está equilibrada Eu fico muito feliz Esse é um dos maiores objetivos do canal, tá, gente? Ajudar Até porque Cada um sai nessa vida com uma missão Fiquei sinceramente muito feliz Esse é a maior É a maior gratificação que a gente pode ter, tá? Opção 1 da Nossa Senhora de Fátima Que se passa na cabeça da pessoa que você pensou Em relação a você Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular, tá? São muitas energias Não vai combinar com todo mundo Bom Aqui Como anda a cabeça dessa pessoa Que você já teve alguma coisa Em relação a você no dia de hoje Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Que ela ama muito Essa pessoa tem um amor verdadeiro por você E aqui já sai a carta de reconciliação Pra quem tá separado Essa pessoa deseja se reconciliar com você, sim É uma pessoa que quer uma harmonia com você Essa pessoa aqui O desejo dela é voltar pro seu caminho Pra deixar as coisas fluírem, tá, pessoal? Essa pessoa aqui hoje entende Que você faz parte da vida dela E você é o par É o companheiro que ela sempre desejou Ou a companheira Por alguma razão vocês se separaram aí Pra maioria das energias, tá? Mas eu vejo que é uma coisa momentânea Porque ambos estão sofrendo Vocês dois estão com o coração partidos E vai vir uma decisão que vai ser tomada aí, tá? Vejo essa pessoa pedindo perdão Se desculpando Um total arrependimento E com isso Tendo uma oportunidade de conversar com você Pra tentar acertar as coisas Por quê? Essa pessoa está sofrendo sem você Está se sentindo sozinha Ou sozinho Tem o sentimento de abandono Esse afastamento Não está deixando essa pessoa bem Isso tá muito forte na mente dela E ela sabe que te ama Por mais orgulhoso ou orgulhosa que essa pessoa seja Hoje ela já começa a reconhecer Que tem amor por você, tá? E na cabeça dela Passa, sim, a vontade De ter uma reconciliação por você Vamos ver no coração O que passa no coração dela Bom, pessoal Exatamente como eu falei No coração dela A energia É uma energia de rapidez É uma energia de movimentação Essa pessoa ficou muito tempo parada, tá? E agora eu vejo ela querendo agir Entendeu? Porque descobriu que tem amor por você de verdade E ela está acreditando muito No poder da reconciliação Ela acredita que esse tempo Que vocês estiveram longe É um tempo Onde você já curou o seu coração Assim como ela curou o dela E ela quer voltar para o seu caminho Para trazer uma estrutura de estabilidade Uma segurança afetiva para você, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer controlar tudo Vejo ela mudando essa energia também E ficando mais flexível, tá bom? O que ela quer mesmo É ter uma relação mais sólida com você É reconstruir a história de vocês, tá? Eu vejo essa pessoa aqui no dia de hoje Ela querendo tomar uma decisão, tá? Ela tomando coragem para tomar essa decisão Ela vai tomar uma posição Ela vai escolher o que ela quer E ela vai agir Porque hoje ela está vibrando isso no coração dela Para muitos A pessoa ficou muito tempo parada Na estagnação E agora ela quer agir Porque agora ela tem certeza do que ela sente Para quem Não está separado dessa pessoa Essa pessoa aqui se arrepende Por algumas coisas que já te falou Já te magoou Coisas que te deixaram triste Eu vejo ela tendo a sabedoria de reconhecer isso E fazendo alguma surpresa Na área amorosa para você Que vai deixar você muito feliz, tá? Ou essa pessoa vai fazer uma viagem com você Vai te convidar Para... Para reforçar o matrimônio de vocês, tá bom? Para quem mora junto Essa pessoa pode querer Realmente casar com você no papel Fazer uma festa de noivado Alguma situação assim Ela vai fazer Uma forma de reconhecer Uma forma para você reconhecer Que essa pessoa te ama E dessa vez Ela quer fazer Quer ser diferente com você, tá? Ela quer ser uma pessoa melhor É como se a ficha estivesse caindo A idade está chegando E ela está percebendo Que você é uma pessoa Que ela não vai achar por aí, entendeu? E ela quer Fortalecer esse matrimônio Como são muitas energias Porque se não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp, você já sabe Está aí na tela aí É o 2199-703-7548 Tá bom? Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho Qual o recado do universo para você Sobre essa opção número 1? Sua vida amorosa está sendo afetada por crianças Ou seja, que energia é essa de criança? Há uma energia de falta de maturidade Há uma energia que às vezes você se perde Em algumas ações E também fala que você deve ter um pouco mais de leveza Com essa pessoa Para você levar a vida de uma forma melhor Quanto mais leveza a gente tiver Quando a gente se importar menos com algumas coisas A gente passa a atrair coisas melhores para a gente Tá, pessoal? Essa foi a tiragem da Nossa Senhora Aparecida Como sempre, muito especial Uma tiragem boa Lembrando a vocês que são várias energias Se não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom? Jogamos Buzo Staroy Também Baralho Cigano Estamos aqui todos os dias no YouTube Com vários vídeos para vocês Tá bom? Vamos para a opção número 2 A opção da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Lembrando que a opção número 2 São para pessoas também Que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Tá? Canal Enigma do Oriente, pessoal É o canal que mais cresce Eu sou Igor Silva De Niterói para o mundo Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal, pessoal Opção número 2 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima, tá? Vamos ver O que se passa na cabeça dessa pessoa Em relação a você E o que se passa no coração Dessa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Mentaliza essa pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Quero mandar alô para Fernanda Gabriela Gabriela Márcia Cristiane Um alô para Agatha Bruna Todo mundo de Niterói Gratidão, pessoal Por vocês estarem assistindo os vídeos aí diários Para você que escolheu a opção número 2 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Vamos ver, tá? Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Mentaliza aí a pessoa Como anda a cabeça dessa pessoa Por você no dia de hoje Para você que escolheu a opção número 2 Como anda a cabeça da pessoa Em relação a você no dia de hoje Na cabeça dela Essa pessoa já pensa em te mandar mensagem, tá? Lembrando que a opção 2 São para as pessoas Que já tiveram alguma coisa Com esse ser humano, tá? Na cabeça dela Ela já quer se comunicar com você, tá? É uma pessoa que entende Que você é uma pessoa maravilhosa, tá? E a pessoa movida pelo desejo Eu vejo ela com rapidez, tá, pessoal? Ela se comunicando com você Trazendo uma notícia inesperada, tá? Essa pessoa do nada Ela vai te mandar uma notícia assim Que você não está esperando E ela vai passar por cima do orgulho dela E vai tomar uma ação E isso vai deixar você muito feliz, tá? Essa pessoa tem amor por você É uma pessoa orgulhosa Mas ela tem um amor Um amor forte, tá? Ela sabe disso Ela estava curando o coraçãozinho dela E vejo ela se comunicando com você Eu vejo ela tomando uma atitude Tomando uma ação aí Movida pela forte paixão Pelo forte desejo Que ela tem por você Ela vai vir até você novamente Essa pessoa aqui Ela quer saber tudo sobre você Ela fica te investigando Ela fica querendo saber tudo Por quê? O desejo dela É voltar para a sua vida Muitos estão separados aqui E ela morre de medo Que você já esteja com outra pessoa Por isso que ela fica te investigando Querendo saber Por isso que ela vai agir Existem sentimentos aqui Existe muita saudade E essa pessoa está pedindo muito Ao lado espiritual Para ajudar vocês, tá? Eu vejo que o medo de te perder É muito grande, tá? Mas por isso que ela vai tomar uma atitude Porque ela não aguenta mais, tá? O emocional dela ficou confuso Por muito tempo Por isso ela estava indecisa Só que o medo de te perder Fala mais alto Por isso que ela não vai ficar mais parada Ela estava parada Buscou sabedoria Agora ela tem sabedoria E agora ela vai agir, tá? Eu vejo ela sendo mais honesta Vejo ela com mais responsabilidade E totalmente decidida A crescer de novo com você A trazer uma transformação Para essa situação Vejo aqui total possibilidade De vocês reconstruírem A história de vocês Depois que foi abalada Essa história Ela vai realmente Querer reformular Essa história em relação a vocês Essa história de vocês Vão ter uma nova etapa, tá? Aqui Para quem não está separado Eu vejo aqui Uma energia muito forte Para essa pessoa Te valorizar mais Com mais desejo Com mais amor, tá? E ela Andava um pouco indecisa Porque a relação de vocês Passou por algum tipo de abalo Mas não chegou a separação Tá? Isso é para quem não se separou Tá bom? Mas eu vejo que isso Vai realmente Ter um elo mais forte agora Esse susto Desse rompimento Vai fazer essa pessoa Te valorizar mais E você também valorizá-la E para quem se separou Está sendo feito Um alicerce Para você ter uma estrutura Melhor com essa pessoa aqui Essa pessoa tem Muita saudade de você Tá? E essa pessoa sente Sente muito Muito amor E tem uma lembrança Muito forte Da história que vocês Já viveram, tá pessoal? Aqui a energia Está fantástica Para uma reconciliação também Parabéns aí Para vocês aí Qual o recado do universo? Casamento Essa situação envolve um casamento Como eu estou falando para vocês Sensacional essa energia, né pessoal? As cartas sempre vão trazer realmente a verdade para vocês Tá? Mas é lógico que é uma tiragem com várias energias Não tem como combinar com todo mundo Por isso a importância De você fazer uma consulta particular Com a sua energia Para sair a sua história Aí sim Aí São 100% acerto 100% de acerto Tá bom? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Ela é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Um preço simbólico Que a pessoa pode pagar Para quem não pode pagar Uma consulta completa Mas tem que ser inscrito no canal Tá bom? Jogamos Búzio Estarô E também Baralho Cigano Quero agradecer a todo mundo Que está participando dos vídeos Todos os comentários Quero agradecer o pessoal de Aracaju Minas Gerais Pessoal de Santa Catarina Pernambuco Juiz de Fora Campinas Presidente Pludente Rafael, aquele abraço Pai Rafael Lá do Presidente Pludente Cara maravilhoso Queisa Renata Do interior de São Paulo Muito obrigado Por vocês estarem aqui No nosso canal Enigma do Oriente Tá bom? A opção 3 agora É a opção da nossa querida Santa Bárbara O que se passa na cabeça E no coração dele ou dela Em relação a você Você vai mentalizar a pessoa Tá? E juntinhos aqui Nós vamos descobrir O que se passa Na cabeça dessa pessoa E no coração dela Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Nem melhor Nem pior Apenas diferente Pessoal Vamos ver Opa Tchau Rio É Esse é o canal Enigma do Oriente Salve Santa Bárbara E parrê E parrê minha mãe Quando ela pensa Quando ela pensa em você Que pergunta gostosa, né? E o que se passa no coração Quando ela pensa em você? Vamos ver? Então, meus amigos Então, meus amigos Quando essa pessoa aqui Que você trouxe pra mesa Pensa em você O que se passa no coração dela? Pessoal Passa A vontade dela escolher uma direção É Quando a pessoa pensa em você Sabe que ela tem que fazer uma escolha Porque ela tem medo de te perder Ou seja Essa pessoa aqui Ela está se envolvendo com você É uma pessoa que ela sabe Que ela tem que escolher Pra poder ficar com você Essa situação Vem deixando essa pessoa Louca Essa pessoa está se apaixonando por você Hoje essa pessoa É uma pessoa mais amorosa Porque Pelo simples fato de você Ter entrado na vida dela Essa pessoa reconhece A atenção que você dá pra ela E a forma que você se dedica a ela Essa pessoa está encantada com você Está apaixonada Por isso ela tem que escolher uma direção Pra algumas pessoas Essa pessoa pode ter alguém Tá? Eu vejo aqui Pra algumas pessoas Essa pessoa pode ter alguém Mas eu vejo essa pessoa aqui Muito encantada com você Tá? Pra quem É Escolheu aqui Essa pessoa não tem ninguém Ela terminou com alguém Mas tem uma energia de alguma pessoa Na vida dela ainda Tá? Mas que vai ser cortada Porque aqui Você disparadamente Está mexendo com o coração dessa pessoa Essa pessoa procura saber muito de você Ela procura te conhecer mais Procura informações sobre você Eu vejo essa pessoa tomando atitude Querendo conversar com você Querendo botar as coisas na mesa Assim Ter uma conversa bem franca E falar pra você O que ela está sentindo por você É energia de momento É uma energia de desabafo, tá? A pessoa quer ter vitórias com você A pessoa já projeta situações com você Isso é o que passa na mente Desse ser humano Igor Silva O que se passa no coração dessa pessoa? Gente No coração dessa pessoa Passa Que esse é o momento favorável Pra ela ficar de bem com você De vez Ou seja Ela acredita que é o momento favorável Pra ela se entregar A você Pra ela deixar Pra ela se permitir Vivenciar o que ela está querendo viver com você Eu vejo aqui Felicidade e êxito E essa pessoa está muito confiante Que você também vai querer elazinha A autoestima dela é maravilhosa Eu vejo aqui Que na linha do coração Ela quer fazer uma mudança rápida Na vida dela Ela vai chegar pra você Um exemplo Tá pessoal Estou separada Pum Do nada Ou do nada Ela vai falar Quero ficar com você Ela vai falar alguma coisa Que vai te surpreender Do nada Ela já está planejando isso Como eu falei aqui A pretensão dessa pessoa É ter uma estabilidade com você Ter uma segurança afetiva Ao seu lado Tá Essa pessoa Quer você na vida dela Não vai abrir mão de você E de novo Sabe Ela sabe Que pra ela ter você Ela vai ter que comprar Uma briga com alguém Ela vai ter que tomar uma decisão Vai ter que cortar alguém Da vida dela Entendeu Pra poder ficar com você Essa é a energia aqui Do montinho Da Santa Bárbara Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Qual o recado do universo Pra essa situação Sua vida amorosa Está sendo afetada Por crianças Ou seja Energia das crianças Aqui pede pra você Ter leveza Ter alegria Aqui pede pra você Realmente Renascer Com honestidade Com essa pessoa Não minta pra esse ser humano Que você vai ter O melhor ser humano do mundo Ao seu lado Tá bom Essa foi a energia Da nossa querida Santa Bárbara Jogamos búzios Tarô E também Baralho Cigano Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Vamos ver aqui A opção da nossa querida Santa Saracali A opção que eu escolhi Também É Eu escolhi Vamos ver como anda A cabeça dessa pessoa Em relação a você A opção da nossa querida Santa Saracali Lembrando gente Que são energias Generalizadas Não tem como combinar Com todo mundo Por isso a importância De você fazer uma consulta Só com a sua energia Tá bom Traz essa pessoa Pra mesa de jogo Salve Santa Saracali A minha rainha Rainha do povo cigano Gente Vamos ver aqui Qual a energia Da Santa Saracali Para essa situação aí Como anda a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Nesse dia maravilhoso Nesse dia de hoje E o recado do universo Mentaliza aí Traz a energia Dessa pessoa Pra cá pessoal Traga Traga a energia Desse ser humano Pra cá Vamos agora Pra você Que escolheu a opção Da Santa Saracali Como anda a cabeça Dessa pessoa Lembrando que O número 4 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Tá pessoal É uma amizade nova Uma amizade antiga Ou alguém Um futuro amor Olha que gostoso Mentaliza essa pessoa Então meus amigos Pra você Você que escolheu A opção número 4 Aqui Como anda a cabeça Da pessoa Quando ela Pensa em você Quando essa pessoa Pensa em você Gente Ela fica com o coração Apertado Fica com medo Tá Por que Porque essa pessoa Em tudo Em tudo que ela Ela está sentindo Essa pessoa Faz algum tipo De planejamento Com você Porque tem amor Aqui Ela planeja Deixar fluir Essa relação De amor Porque já tem Um sentimento Grande aqui Pode ter pouco tempo Que você conhece Essa pessoa Mas a sintonia É muito grande E essa pessoa Acredita que já Te conhece Há muito tempo Tá Na linha Do coração Na linha Do coração Essa pessoa É uma pessoa Que está Equilibrando A situação Por que? Essa pessoa É uma pessoa Muito orgulhosa Para admitir Que gosta de alguém Mas ela gosta De você Ela quer você Só que é uma pessoa Muito ciumenta Uma pessoa Mandona Só que essa pessoa Ela vai se adaptar Ao seu jeito E cabe você também Moderar algumas coisas Nessa pessoa Mas o mais legal É que ela tem Um coração maravilhoso É uma pessoa honesta Tá gente Aqui vocês vão Se acertar Aos poucos Tá Eu vejo aqui Uma energia Acertar que eu falo É o jeito de ser Essa pessoa Essa pessoa É muito sofrida Sofreu bastante já Hoje Hoje essa pessoa Se tornou uma pessoa Um pouco mais fria Mas eu vejo Que também Quando ela gosta Ela gosta de vez Tá gente É uma pessoa Que ela age Com sabedoria A sua amizade Despertou carinho E atenção Nessa pessoa E essa pessoa E você Vão sentar E conversar E ter uma estrutura Melhor Eu vejo essa pessoa Aqui E você Parece que vocês Viveram um relacionamento Carme com outras vidas Por isso que a ligação De vocês É tão forte Veja essa pessoa Levantando a sua vida Tá Baixou a detetive Nela Ou o detetive Nele Quer saber tudo Em relação a você Pra poder se jogar E não entrar em nenhuma furada Tá bom Essa pessoa aqui Precisa de você Na vida dela É uma pessoa Que vai se comunicar Com você Eu vejo uma movimentação Forte Tá Eu vejo essa pessoa aqui Ela é uma pessoa Ciumenta Quando gosta Tá pessoal Mas vai valer muito a pena Ela vai vir até você Vocês vão sentar Vão conversar E vão se acertar Aqui também Vai ter romance Tá Vamos ver aqui Qual é o recado Do universo Pra essa situação Vale a pena esperar O tempo divino Vai agir Na sua vida amorosa Pessoal Essa pessoa e você Vão ter um relacionamento Mas ela vai agir Com cautela Porque ela já sofreu muito Mas sentimento Já existe Bom Esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi uma tiragem Generalizada Se você quer uma tiragem Somente com a sua energia O WhatsApp Tá aqui No cantinho do vídeo Aqui Gratidão a todos vocês Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal